Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô aqui pra te contar uma história. Peraí, vamos começar do começo, né? Olha, pra você que não me conhece, meu nome é Paula Lopes, eu tenho 43 anos, sou casada, mãe de três filhos e estamos aqui com o canal Caseiro Cozinha da Paula desde janeiro de 2019 aqui no YouTube, ok? E eu tô devendo pra vocês o vídeo da história do canal. Por que que ele aconteceu? Se fui eu que criei a conta, lembra que eu te prometi? Pois é, mas hoje não é essa a história. Por quê? Porque tem uma outra história primeiro que você precisa saber, porque se eu for te contar só a história do canal, vai ficar meio, sabe? Meio confuso, não vai fazer muito sentido? Então hoje, pra você que tá aqui já comigo, aliás, eu te agradeço, e se você não tá, tá chegando agora, aproveita pra ficar se gostar, tá bom? Então hoje, você que me acompanha aí já sabe que quantas vezes, em quantos vídeos, eu falo pra vocês o seguinte, lá no tempo do restaurante, lá na época do restaurante, mas que restaurante que era esse? Que será que era isso? Então hoje eu vim te contar a história do restaurante. Eu já te aviso que a história é longa, viu gente? Por mais que eu tente resumir, vai dar um livro aí, tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. E se você tiver interesse de conhecer um pouquinho da nossa história, da minha história, fica aí com a gente, tá bom? Sou grata. Bom gente, então é o seguinte, entre tantas outras histórias, né? A cozinha, a minha paixão pela cozinha começou lá quando eu tinha oito anos de idade. Minha mãe sempre foi uma cozinheira de mão cheia, embora nunca teve isso na vida como profissão. Ela era uma excelente cabeleireira, mas ela tinha um grande amor pela cozinha. E eu acho que peguei isso dela, eu sempre ali acompanhando, né? Mas só que ela nunca foi de ensinar. Eu só vi, ela nunca foi de ensinar. E um sábado, gente, o salão dela, lotado, foi vendo gente, né? E acho que começou a me dar fome, eu lembro que tava chovendo, eu tinha oito anos de idade. E nós morávamos ao lado do salão. E eu pedi pra ela, mãe, e ela tinha colocado pra descongelar um peito de frango, alguma coisa de frango. E eu pedi pra ela se eu podia ir em casa fazer uma canja. Ela falou, mas Ana Paula, acho que você não sabe. Eu falei, sei sim, deixa eu fazer. E foi lá que começou a minha história com o fogão. Gente, eu sou literalmente uma apaixonada pela culinária. A culinária é simples, tá? A culinária caseira, a culinária mais clássica, a culinária básica. Adoro, adoro. E desde lá eu nunca mais parei. Sempre que eu podia, me atrevia ali, inventava uma coisa. Sempre gostei, gente, sempre gostei. Em tempos que a gente quase não tinha receitas aí, televisão, né? Não tinha, nem, não tinha muita coisa. O meu avô ia assistir Globo Rural e sempre tinha aquela hora da receita, onde a mulherada colocava lá no fogão a lenha, né? Suas galinhas caipiras, seus doces de abóbora. E ele me chamava pra eu acompanhar com ele. Então, nossa, eu ficava vidrada, assim, em programa de receita, em aqueles programetes de receita, eu sempre fui muito vidrada. E de lá pra cá eu só fui desenvolvendo o meu amor pela culinária. Sempre, 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 sempre. Enfim, a vida não me trouxe isso como profissão. Eu fui de tudo que você pensa. Eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos. Eu tinha completado 15 anos em janeiro. Em fevereiro, quando eu tinha acabado de fazer 16 anos, eu fui ser auxiliar de pré-escola. Depois eu acabei assumindo sala, fui fazer magistério, fui telefonista, tive loja de 1,99. Olha, uma infinidade de coisas. Mas não dá pra eu te contar tudo aqui, porque senão a história vai ficar longa. Você vai ficar aí até amanhã. Então, não é isso que a gente quer, né? Mas, enfim, por último, eu fui trabalhar numa rádio, na nossa rádio local aqui da nossa cidade, uma rádio AM. Eu já contei em outras ocasiões que a minha cidade é no interior do Paraná, com 60 mil habitantes aproximadamente. Peraí, gente. De vez em quando eu vou ter que fazer umas pausas pra tosse, tá? Então, eu moro numa cidade no interior do Paraná, com 60 mil habitantes. E nós temos aqui duas rádios. Na época só tinha uma. Mas é uma rádio AM. E a rádio AM, ela é super interativa, né? Com a dona de casa, com a população em geral. É onde você fica sabendo tudo que tá acontecendo na sua cidade. É onde você participa ativamente. E eu tô falando aí, gente, de 16 anos atrás, quando a internet era um meio que não era tão acessível quanto hoje. A gente não tinha tanta coisa na internet. Então, rádio AM realmente era sucesso puro. Ainda é, mas era até um pouco mais. E eu cheguei nessa rádio pra uma entrevista de emprego pra trabalhar como telefonista, como recepcionista telefonista. E o destino quis, né? Que eu fosse a contratada. Entre as outras pessoas que tinham ali. Eu fui a contratada. Minha gratidão eterna por isso. Sou muito grata por ter passado por lá. Enfim, fiquei no telefone ali oito meses. Oito meses. E nesses oito meses, virava e mexia, precisava que alguém fizesse alguma vinhetinha pra comercial, alguma chamadinha, eu ia e fazia. Aí, gente, quando foi em dezembro, um belo dia lá, um dos nossos locutores de lá, um dos nossos radialistas, ele resolveu ir embora. Ele foi embora. Aliás, era o nosso mestre do rádio, um dos nossos mestres do rádio aqui, né? O famoso João Vrena. Ele resolveu que ele ir embora, o filho tinha... A rádio, na verdade, era da filha dele. Da filha e do gênio. E é uma família que é toda envolvida com rádio. E ele tinha um outro filho, irmão da Guaria, aqui no Paraná ainda também, e convidou ele pra uma outra rádio lá e ele foi. E deixou o programa dele aqui livre. E naquele dia, o meu patrão, o seu Claudio Pipinelli, falou, Ana, é, gente, eu sou a Paula Lopes, mas é a Ana Paula Lopes. Então, tem hora que eu vou falar Ana, hora que eu vou falar Paula, mas é tudo eu mesma, tá? Aí ele falou pra mim, Ana, você vai assumir o show da tarde hoje. Eu falei, não vou não, seu Claudio. Eu não vou, eu tenho vergonha, imagina, eu não sei, não vou. Ele falou, vai sim, Ana. Deixa eu tentar arrumar vocês aqui um pouquinho. Gente, eu falo que eu não me dou muito bem com tripé, tô com um tripézinho aqui, um suportezinho. Sei lá como é que tá ficando, mas vai ficar, você vai entender, tá bom? Aí eu falei, olha, a gente pode tentar, mas sabe aquele receio, aquele, e todo mundo me dando força. E ele me falou isso 10 horas da manhã, gente, pra eu começar as 4 horas da tarde. Puxa vida. Aí eu fui embora na hora do almoço, né, falei pro meu marido, falei, Gerson, ele falou, vai, você consegue. Todo mundo me apoiou super. Enfim, eu fui. Eu fui, isso é uma história também que não vai ficar cabendo falar demais aqui, porque senão é muita coisa pra explicar. Mas eu fui, gente, e não é que foi sucesso. E pra quem entende um pouquinho assim só de comunicação, de rádio, a Rádio AM, o horário de pico dela, o horário nobre dela é de manhã. Porque o público-alvo realmente é a dona de casa. Então, enquanto você tá ali fazendo seu almoço, enquanto você tá lavando uma roupa, você tá com o radinho ligado, entendeu? Eu sei que com uma semana depois, eu já tinha vindo pra manhã, pro show da manhã. Eu comecei no show da tarde, que era das 4 às 5, e vim pro show da manhã, que era das 8 às 10. Gente, e ali se passaram mais, além daquele praticamente um ano que eu já tinha ficado com o telefone, se passaram mais 12 anos da minha vida ali dentro. E por um bom período, eu continuei na recepção meio período e mais duas ou três horas ali na apresentação dos programas, né? Isso variando de horário, das 10 às 11. Já tive a casa de apresentar dois programas, que era o de manhã e depois na hora do almoço, que era o informativo. Enfim, foi uma época maravilhosa, de grandes aprendizados. Só que eu não era aquela radialista nata, porque a maioria dos radialistas, né, dos comunicadores, eles sonham em ser. E eu, foi uma coisa que só aconteceu, eu sou muito grata, gostei, me identifiquei demais, né? Sempre fui muito tagarela, gostei muito, mas assim, não era aquela coisa da minha vida. E gente, no meio disso, quando fazia ali uns 4 ou 5 anos que eu estava ali na rádio, como eu também ficava na recepção, apareceu pro classificado, que a gente tinha um programa de classificados, apareceu uma pessoa, apareceu uma moça, que ela tinha um trailer de lanche num terreno adequado, tudo certinho, ela tinha um trailer de lanche, mas ela estava se mudando pra uma lanchonete. Ela estava progredindo, ela estava prosperando. E ela veio pra colocar nesse classificado, a venda desse trailer de lanche, e eu falei, nossa, e eu que anotava ali os classificados. Falei, nossa, mas quanto você quer, você parcela, né? Gente, conclusão, isso era de manhã, à noite o trailer era meu, tá? À noite o trailer era meu. Eu não sabia fazer lanche, eu não sabia por onde começar a ligar uma chapa, eu não sabia manusear uma fritadeira, eu não sabia nada. Eu só sabia que o sonho da minha vida era cozinhar, só isso. E não era o que eu queria, eu queria mexer com um panelão, com comida, gente, me arrepia de lembrar, sabe? Eu só sabia isso, o resto eu não sabia nada. Falei pra ela, mas será que se eu, assim, se der certo com a gente, você não me dá uma mão? Você não me ensina o básico? Depois eu vou, né, desenvolvendo o meu jeito. Ela, não, claro, uma pessoa extremamente prestativa, minha amiga Simone, é minha amiga, tá? Virou minha amiga. Extremamente prestativa, se colocou à minha disposição e realmente me ajudou muito. Desculpa, gente. Enfim, daí eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro e eu teria que fazer alguns investimentos, eu teria que comprar freezer, teria que comprar mesa, mas, gente, todo mundo super apoiou, meu marido foi o primeiro, não, vamos, eu vou trabalhar com você. Só que eu já trabalhava, né? Nesse período, eu trabalhava na rádio das oito ao meio-dia na recepção e do meio-dia as duas, apresentando o programa. Então, eu tinha das duas em diante livre. Só que nisso, eu também tinha duas crianças. Eu tinha o meu do meio e o meu mais velho, pequenininho ainda não tava por aqui. Mas vamos ver o que que acontece. Então, o que que você faz? Pra mim, eu não tenho dinheiro pra comprar seu trailer. Como que você faz? Você parcela? Ela fala, já que você não entende muito, vamos fazer um negócio? Eu arrendo pra você. Eu arrendo e daqui uns cinco, seis meses, se você achar que deu certo, aí a gente negocia. Eu falei, fechado. Minha patroa, gente, que nesse caso já era outra, né? A rádio foi arrendada por um outro pessoal que mora no meu coração pra sempre, que com eles eu fiquei até o fim dos meus dias na rádio ali. A Neide falou, Ana, olha, eu te dou um adiantamento aqui pra você comprar um... Enfim, tudo tava resolvido seis horas da tarde. E eu sou dessas. O que tem que ser é pra agora. A gente só vai saber das coisas se tentar. Tá, não é isso? Eu dei uma pausa pra Pucir, já vi que nós estamos com 11 minutos de vídeo e eu nem comecei a contar do restaurante ainda. Mas tudo tem a ver. Aí foi, gente. Foi. Daí reformamos o trailer, coloquei as coisas que eu precisava, a grande inauguração. E como o meu trabalho era com meio de comunicação, a gente teve um respaldo muito grande da população. Graças a Deus, cliente não faltava. Aí eu mudei o nome dela, nem podia ficar com o nome dela, porque ela se mudou só do ponto. Então era o Ana Lanche, gente. Foi uma época sensacional, foi tudo de bom. Só que nisso tudo, eu com duas crianças pequenas, o que a gente fazia? A gente tinha uma variante na época. A gente deitava os bancos da variante, levava os dois com a gente, punha um colchãozinho acolchoado lá, e lá eles dormiam. Lá eles jantavam. Enfim, era aquela vida adaptada, sabe? Você chega, pega seu filho e põe no carro e vamos, vamos, vamos. E ali era até de madrugada. Mas enfim, foi uma época muito boa, muito boa mesmo. Ali uma grande família foi formada, fizemos muitos amigos. O respaldo do pessoal, gente, mas é claro que eu não ia aguentar essa vida por muito tempo, né? Eu começar a trabalhar de manhãzinha, eu ficar até de madrugada lá com dois filhos pequenos pra cuidar, com casa, com marido, mercado, porque eu tinha que sair todo dia da rádio pra mercado. Aí você tem o preparo. Gente, então eu aguentei ali dois anos. Ainda foi bastante, né? Mas aí nesse tempo eu falei, não, meus filhos precisam de um pouquinho mais de atenção, enfim. Aí nós vendemos o trailer de lanche e eu fiquei só com a rádio. E assim foi. Aí quando eu ganhei o meu pequeno, o João Pedro, que hoje tem nove anos, né? Quando eu ganhei e voltei de licença maternidade, meu patrão falou, Ana, faz tanto tempo que você tá aqui com a gente, então vou fazer o seguinte. Eu vou te dispensar da recepção, não vou mexer no seu salário. Gente, meu salário não era ruim não, tá? Não é que era grande coisa, mas assim, tem pai de família que sobrevive trabalhando o dia inteiro e eu trabalhava bem pouco, bem quando eu voltei de licença, ele falou, faz tanto tempo que você tá aqui com a gente, eu vou te recompensar assim, ó. Você vai se dedicar somente ao show da manhã. Você não vai pensar em recepção e mais nada. Não vou mudar o teu salário, você vai continuar ganhando a mesma coisa, mas você vai trabalhar duas horas por dia. Tá bom pra você? Duas horas por dia, que era das oito às dez. Falei, gente, mas como assim trabalhar duas horas por dia, né? E tá, fui, assumi o compromisso, era um sucesso, o show da manhã era um sucesso. Pensa, gente, você não tinha quase internet, né? Não tinha muito acesso. Celular que tem internet, essas coisas, era muito raro. Então, pra você ter internet, você tinha que sentar lá na frente do computador. Aí você tá interagindo com a dona de casa, com receita, com palavra positiva, com alto astral, com mu. Como é que não faz sucesso? A única rádio AM que tem na cidade era sucesso absoluto. Mas, gente, essa história de trabalhar duas horas por dia e ter o meu salário limpinho ali no fim do mês, começou a me deixar, assim, incomodada, sabe? Parece que eu não tava produzindo, parece que eu tava inútil. E ali eu fui buscar outras coisas. Claro, continuei na rádio, ali eu fui buscar outras coisas. Nesse meio tempo, eu comecei a pensar, gente, eu fui criada dentro do salão de beleza e nunca gostei. Nunca gostei. Eu acho que eu nunca gostei porque eu era obrigada. Minha mãe punha pra lavar cabelo, de cliente pra ajudar, punha pra tirar esmalte. Eu nunca gostei. Não tenho paciência nem eu de ficar em salão de beleza por muito tempo. Mas eu falei, puxa vida, eu tô com tanto tempo livre. Eu tenho que ver se eu realmente não gosto, né? Pronto. Me matriculei num curso de cabeleireira. Um curso longo, gente, de um ano e quatro meses. Nisso tudo também, ainda me sobrava tempo, fui vender produto de limpeza, enchia meu carro, ia pra casa das ouvintes, vendia, sabe? Eu tenho um tio que tem uma fábrica de produto de limpeza, sabe esses produtos de limpeza meio que artesanais e maravilhosos, maravilhosos? Gente, vinha de caminhão pra mim, viu? Vinha de caminhão. Minha sala, eu tive que tirar sofá e adaptar pra virar meu estoque lá. Vendia muito produto. Aí eu comecei a misturar tudo. De manhã eu ia pra rádio, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Sempre tive alguém que me desse um apoio em casa. Tipo uma faxineira de uma ou duas vezes por semana, alguém que me ajudasse, né? Porque o serviço de casa realmente não é meu forte. Eu amo a cozinha. Mas a faxina não é muito meu forte, não. Faço porque a gente é obrigado, né? E hoje eu faço com amor. Mas eu já fiz mais irritada. Confesso. Aí tá, daí vendia produto de limpeza, fazia o meu curso de cabelo, eu trabalhava na rádio, dava conta dos três filhos. E assim foi. Aí, gente, ainda não tava bom. Chegou no final desse curso, eu vi que realmente, olha, a gente pode... Você pode tentar. Eu falo que a gente pode aprender o que... Se você se dispôs a aprender, você aprende. Mas se você não tiver o mínimo do dom, não rola. Eu até me dei bem na parte das químicas, sabe? Adoro fazer o cabelo loiro. Até hoje eu gosto. Não tenho feito, mas eu gosto. Amo fazer uma progressiva, uma coloração, uma coisa assim. Agora, gente, penteado, corte, Jesus amado. Ainda bem que corte foi o último. O último módulo da gente. Porque eu acho que se fossem os primeiros, eu tinha desistido antes. Gente, eu não corto nem o cabelo do meu cílio. Sou formada, tá? Eu me formei. Porque eu não podia largar o negócio no mês, né, gente? Era caro. Era um investimento muito grande. Porque você tinha que comprar muitas coisas. Além de produtos, equipamentos. Mas eu acabei pagando o meu curso. Porque eu fui fazendo das amigas. Você vai aprendendo o tratamento. Você começa lá. Você aprende os tratamentos. Você começa a tratar. Então, eu acabei que paguei o meu curso. Mas, olha, o corte é uma coisa que eu não me adaptei. Eu não corto nem o cabelo dos meus cílios. Assim que eu me formei, os masculinos, eu me dava melhor com o corte masculino. Aí, tudo que a gente não treina, né, eu não corto. Nem o cabelo deles. Então, eu acho que tudo que a gente aprende é válido. Nenhum aprendizado é perdido. Foi bom. Não me arrependo. Mas, não era pra mim. Aí, vi que não era pra mim mesmo. E tentando achar um jeito de encaixar, sabe, o meu gosto pela culinária. Aí, eu sempre fui muito de assistir. E, nesse curso, eu descobri o YouTube. Porque tinha muita coisa que a gente tinha que estudar em casa. Tinha que aprimorar. E, no YouTube, que a gente via muitas dicas, muitas coisas. Aí, eu descobri o YouTube. Aí, foi indo, foi indo. Acabei parando também com o produto de limpeza. E, assim, o produto de limpeza era uma coisa que me dava até um retorno legal. Mas, eu tinha que abrir mão de muitas outras coisas que ele me tomava muito tempo. Aí, eu acabei que fiquei só com a rádio. E ociosa, e ociosa. Porque, por mais que eu tinha minhas coisas, meus afazeres em casa, pra mim, não tava insuficiente. Falei, quer saber? Eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu vou abrir, eu vou fazer um blog de receita. Eu postava muito. As nossas comidinhas de casa, do jeito que eu divido com vocês aqui hoje, eu tirava foto e postava lá no Orkut, no Facebook. E, o povo falava, dá receita, passa receita. Falei, eu vou fazer um blog de receita. Nem sabia como é que começava. Falei, mas eu vou começar. Aí, eu tive ajuda também. Montei ali um blog de receita. E, naquele tempo, gente, assim, eu tinha muita inocência, sabe? Eu não sabia nada desse negócio de Google AdSense, de nada disso. Então, o que eu fiz? Como eu tinha um bom contato comercial, já em função da rádio, eu saí no pessoal que eu conhecia, que eu tinha mais intimidade, e comecei a propor pra eles. Então, eu fazia ali uns cartõezinhos deles, uma artezinha deles, e na lateral do meu blog, esse blog ainda existe. Tá aí na descrição. Blogspot Cozinha da Paula Lopes. Nós temos um monte de visitas, tá bem desatualizado, gente. Bem desatualizado mesmo. Preciso voltar a mexer com ele. Mas, tá lá, quietinho. Ele foi em 2015, que eu abri ele no começo de 2015. Aí, eu tinha lá os patrocinadores, eles pagavam 100 reais pra mim por mês, e eu colocava ali os patrocínios deles, né? Então, ali, eu tinha gente grande comigo. Tinha ali, Oralcinho, tinha Outragast, tinha muita gente grande. Tinha os grandes, tinha os pequenos. Eu tinha muita credibilidade, gente. Tinha não, a gente tem, graças a Deus, né? Mas, o nosso trabalho tinha muita credibilidade. Eu sou muito grata, não decepcionei ninguém, graças a Deus. Aí tá, aí começamos com o blog. Tudo isso pra chegar no restaurante. Começamos com o blog, e o blog foi um sucesso, foi um sucesso. E me dediquei, me dediquei. Aí, o povo começou a pedir outra coisa. Faz pra gente, faz pra vender, faz pra vender. O que que eu fiz? Comecei a cozinhar de domingo pra vender. Só de domingo, eram os kits de comida. Adesivei meu caso, cozinha da Paula, era o kit de comida. Então, lá, um domingo eu fazia lasanha, frango assado e maionese. No outro, fazia dobradinho, arroz branco e farofa. E entregava na sua casa só por encomenda. Se encomendava durante a semana. Começava os meus preparativos, igual uma louca no sábado, pra dar conta da demanda. No domingo, madrugava, pra até 10h30, 11h, tá tudo pronto. O marido enchia o carro. Saia pra um canto da cidade. Um outro primo, que vinha dar uma mão, enchia a caixinha da moto. Saia pra outro canto da cidade. E assim nós fomos com a cozinha da Paula por um período, curto período. Porque daí, gente, aí que veio o negócio. Eu falei, gente, eu nasci pra isso. Não que fosse, não que assim, que eu, ai, minha comida é fantástica, não. É a paixão que eu tenho na hora que eu tô ali. Você não tá entendendo, é muita. É muita, é demais. Chega, me arrepia, assim, me emociona. Porque a minha paixão pelo fogão é muita. Aí eu vi que realmente não fazia sentido eu fazer outra coisa da minha vida. O que que eu fiz? Cheguei no meu patrão. Gente, mais uma pausa. Pois é, agora essa pausa foi pra eu já enviar essa primeira parte pro meu filho, senão eu ia ficar sem memória ali. Aí eu sei que eu cheguei no meu patrão e falei, olha, eu não vou mais ficar aqui. Eu preciso ir atrás daquilo que eu quero. Eu preciso. Claro que, conversando com meu marido primeiro, enfim, né. Aí que veio, gente. Gente, aí eu abandonei tudo. Abandonei toda aquela carreira que eu tinha construído ali, que eu amava, eu amava. Não era praquilo que eu tinha nascido, mas eu amava. E daí eu, tá, deu tudo certo, graças a Deus. E, gente, aí eu fui em busca do sonho. O dinheiro que a gente tinha era contado pra eu comprar ali todos os equipamentos, fazer a reforma do lugar. Eu não tinha um caixa sobrando, que é o que a gente tem que ter. É o que a gente tem que ter. Envolveu muito dinheiro pra reforma do ponto. Nós vamos procurar ponto, não tinha ponto. Era uma época que não tava achando ponto comercial aqui. E daí nós encontramos o quê? Meu marido trabalha num hospital, tá, gente? Faz, graças a Deus, muitos anos, muitos anos. Mas sempre me apoiando. Aí nós achamos, embora seja uma área central, é um pouco afastado. É praticamente, assim, um quarto de uma chácara. Um lugar maravilhoso, cheio de natureza. Tinha até um tanquinho de peixe ali. Eu vou ver se eu consigo depois. Eu vou pedir pro meu filho, ver se ele consegue, deixar algumas fotos aí pra você, tá bom? Não é uma promessa. Se eu não conseguir, você faz o seguinte. Nós temos a página no Facebook, que é o Canal Caseiro. Você procurando lá, você vai achar. Canal Caseiro Cozinha da Paula. E era a nossa página do restaurante. Lá você vai ter uma infinidade de fotos. Pra você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Enfim, saí da rádio e vamos atrás de ponto. Primeira coisa, achar o ponto. E como não achamos, assim, bem no miolinho. Porque, gente, a minha intenção era, assim, um lugar com cinco ou seis mesinhos. Um fogão, eu, uma chapa, né? Uma geladeira, vi. Eu queria atender, assim, aquele prato feito, um salgado, uma coisa assim. Não foi o que aconteceu, gente. E muito entregue, sempre. Eu me entreguei muito pra Deus, muito. O senhor me guia, o senhor me leva, o senhor me leva, o senhor me leva. É seu. É seu. O senhor coloca as pessoas pra mim. Gente, o negócio foi crescendo de uma tal forma. Nós encontramos esse... É um quarto de chácara. Que muito no passado, tipo há... Há 20 anos atrás, já tinha sido um lugar de café colonial. Mas as regras daquele tempo, ou seja, com vigilância sanitária, tudo era muito diferente. E naquele momento, aquele lugar estava adaptado pra uma residência. Então nós tivemos que mudar tudo. Mexer com tudo, 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 tudo que você pensa. Tivemos que adaptar banheiro pra distância da cozinha ser outra. Tivemos que forrar tudo com PVC. Enfim, foi assim... Foi três, quatro meses de reforma. Mas o lugar era perfeito, fantástico. E por isso mesmo, justamente por conta de envolver muita reforma, muita coisa, nós tivemos que fazer a gente mesmo. E pra manter aquele clima rústico do lugar, aquele clima natural, a cerquinha. Fomos nós que fizemos. Os nossos enfeites, gente, da porta, assim, da cerca. Eu peguei as latas de tinta que nós usamos pra pintar o restaurante. Que o pintor usou, né? Mas eu peguei isso daí e pintei toda colorida e plantamos... Gente, ficou um lugar abençoado, maravilhoso. E ali nascia um sonho. Ali nascia o Dom Bento. O Dom Bento, gente. Arrepia, emociona. Isso foi em setembro de 2015. Nós nascemos junto com a primavera. Juntinho com a primavera ali. Era um lugar abençoado, realmente. Um lugar que tinha muito ar livre, que tinha natureza ao redor. Tinha som ao vivo. Tinha comida boa. Olha, um lugar realmente fantástico. Onde a gente trabalhava com muito amor. Só que ali eu descobri, gente, que aquele ponto... Infelizmente, é um lugar maravilhoso. Mas não era um ponto. Não era um ponto comercial. É praticamente central. Ele tá assim... Há quatro quadros, cinco quadros abaixo... Duma avenida principal. Gente, tem vizinho cortando grama aí. Eu vou continuar, tá? Há quatro, cinco quadros de uma avenida central zona. Mas, gente, pra você que tá no corre-corre do dia a dia... Que tem uma hora, uma hora e meia de almoço... Você não sai do miolo pra ir um pouquinho mais longe. Ainda mais lá, que era um lugar que você comia e você não queria ir embora. Você queria ficar ali. Era muito bom. Muito bom mesmo. Nós pensamos em tudo ali. Eu tenho muito orgulho da história que nós fizemos ali. Ali, você chegar... Olha, era tudo. Era um lugar, assim, abençoado... Pra você chegar e você se sentir bem. Você sentir vontade de ficar. Então, você não saía do miolinho central pra ir comer lá. Então, o que que começou a acontecer? Gente, olha, nós colocamos biblioteca viva. Eu comprei pé. Pé de fruta, sabe? Tinha pé de pitanga. Gente, o tempo tá bem seco aqui. Então, eu vou ficar tossindo. Então, nós colocamos pé de pitanga já com frutinha. Comprei ele produzindo já. Ali, a gente colocava, assim, um fiozinho transparente. Anzol, né? Anzol. E daí, colocava um clipezinho, uma mãozinha. E ali, as crianças colhiam o seu próprio livrinho. Ali tinha mesinha pra elas desenharem, pra elas colorirem. Tinha parquinho. Um lugar de extrema segurança. Que os pais chegavam, as crianças não tinham acesso à rua. Era realmente um lugar fantástico. Nós pensamos em tudo. Em tudo. Em tudo ninguém pensa, né? Mas no que nos era possível. Ali, depois da sobremesa, você chegava, tinha os aperitivos. Aí, tinha muita salada, tinha fruta, tinha comida. E a sobremesa. E por último, você ganhava o alimento da alma. Eu mantinha uma panela lá com as frases do dia a dia. Era uma coisa que chamava muita atenção. E também vendíamos marmita. E marmita era uma coisa que acabou me levando no dia a dia, sabe? Porque o lugar, enfim, gente. Durante semana, tinha dia que, olha... Era complicado. Você preparava aquele monte de coisa. Eu nunca fui de reaproveitar muito alimento. Então, claro, sobrava um arroz, fazia lá um bolinho. Sobrava um feijão, fazia... Mas nunca foi comida requentada. Nunca foi comida... Sempre comida fresca. E a marmita é que acabava me levando pro dia a dia. Mas a despesa lá, em função de equipe, de aluguel caro, de muita energia, enfim, de tudo, né? É contadora, é imposto, tudo. Era muito, mas muito mesmo. Então, gente, chegava domingo, sábado e domingo, não tinha lugar. As pessoas formavam fila na entrada. Tinha um espaço dentro, um espaço num varandão e um espaço lá fora ainda. E mesmo assim, as pessoas... As pessoas formavam fila. Fazia fila de espera. Mas, gente, quem que com tanta despesa vive de sábado e domingo? Não vive. Não vive. Deixa eu tossir aqui. Aí que nós passamos um ano e meio numa vida assim. Você faz hoje pra comprar o de amanhã. Ou você faz o de amanhã pra pagar o de ontem. Entendeu? Aí chegava o final de ano, décimo terceiro, essas coisas todas. Ou qualquer imprevisto. Dava um problema lá na Cuba, dava um problema... Enfim, qualquer imprevisto, eu tinha que tirar da minha casa, do salário do meu marido, pra colocar lá dentro. Mas eu não desistia. Eu não desistia, porque eu trabalhava com tanto amor e eu não entendia o que Deus tava fazendo comigo, sabe? Aí um dia eu sentei e conversei com ele e falei... Olha, eu confio totalmente na sua vontade pra minha vida, porque eu me entreguei. Então eu confio. Só que você tem que me ajudar a entender o que você quer de mim, porque eu não tô conseguindo levar à frente as coisas. Aí em seguida disso, gente, nós fomos viajar. Nós passamos uns cinco, seis dias fora. Aí analisando, pensando bem, eu falei... Eu já sei. A hora que eu chegar lá, eu vou fazer só marmita. Eu vou arrumar um outro lugar. Nunca quis misturar casa com tal. Até morava. Tem espaço em casa, tudo pra poder misturar as coisas. Mas eu nunca quis, gente. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se vai fazer, vai fazer bem feito, né? Porque o nome da gente é tudo. Não deu certo aquele negócio naquele momento. Mas a minha credibilidade, a hora que eu quiser voltar a trabalhar com isso, tá intacta. Tá intacta. Então eu falei, eu vou fazer só marmita. Aí eu vou reduzir funcionário. Vou trabalhar sozinha. Só vai ficar eu e o entregador. Na época esse meu filho de 20 anos tinha 17 anos pra 18 ali. Falei, ele me ajuda a vir no telefone. E vai ser só eu e o entregador. Vou arrumar um lugar menor pra que a despesa seja menos. Vou me desfazer de metade das minhas coisas. E assim foi, gente. Fiquei triste eu me desfazer do restaurante? Você sabe que não? Gente, quando você entrega pra Deus. Que você realmente começa a entender as vontades dele pra sua vida. Que você começa... Não tem tristeza. Não tem tristeza. Não tem arrependimento. Faria tudo de novo. Talvez um pouquinho diferente, né? E o que eu mais entendi. É que eu, eu, Ana Paula, como administradora, sou uma boa cozinheira. Gente, ali não existia funcionário. Tinha um bando de gente trabalhando no começo. Mas muita gente. Eu comecei da maneira mais correta que você possa imaginar. Eu tinha como funcionária até engenheira de alimento. Pra dar todos os, né? Eu abandonei minha vida. Sabe esse esmalte aqui? Não existia mais. Eu troquei toda a vaidade por uma touca e um avental. Que pra quem entende um pouco, né? Da parte industrial da cozinha. Nem perfume você pode usar. Claro que você vai se proteger ali com antitranspirante, sem cheiro, né? Mas você não pode usar perfume. É um monte de regras. E eu troquei tudo. Toda a vaidade, toda qualquer coisa que eu pudesse ter ali, eu abri mão pra ficar ali em cima de chapa. E você pensa que eu comandava a cozinha? Não. Eu cozinhava junto com todo mundo. Era pôr a mão na massa. Arroz com feijão, principalmente arroz e feijão, era muito raro eu deixar alguém fazer. Era eu que queria cozinhar. Aí um dia ainda teve um cliente que me falou, sabe? Um cliente, assim, muito assíduo. Muito assíduo, muito querido. Ele era um mestre de obras. E ele vinha pra Rolândia todos os sábados, com um bando de pedreiros junto ali, pra fazer obra. E ele buscava as marmitas lá com a gente. E eu falando pra ele, seu Silvio, aí um dia eu falando pra ele, né, que eu não gostava da parte administrativa e tal. E ele falou, então, você não podia ter um negócio. Você tem que trabalhar como cozinheira, mas pra outros e não pra você. E eu descobri que eu, pra administrar, a gente ali não tinha funcionário, virava uma coisa só. Era tudo família, era tudo amigo. E não pode, gente. A gente tem que saber separar as coisas, né? Então, mas foi um aprendizado. Foi uma faculdade que eu fiz sem ter diploma. Uma faculdade dessas que são muito importantes. Ela não te dá diploma, mas ela te dá uma experiência. Mas, enfim, daí eu fechei. Fechamos o restaurante. Foi tudo muito rápido. Com muita providência divina. Achei o lugar abençoado. Achei o medícola. Que, assim, era suficiente pro que eu precisava. Tinha uma cozinha boa. Aí uma sala que eu transformei, assim, em... Metade era escritório ali, com telefone, computador e tal. E metade eu armazenava lá. Tinha a câmera fria, os freezers, né? E o quarto eu transformei em estoque. Então, assim, foi totalmente adaptado para uma cozinha. E ali nós iniciamos a marmitaria cozinha da Paula. Que também foi ótimo, foi excelente. Minha comidinha caseira, simples, sempre prezando a qualidade. A qualidade... Não era só do grão, do melhor arroz, não. Era de tudo. Da melhor embalagem, do cuidado pra embalar, da higiene, em tudo, gente. E ali eu te conto que eu trabalhei. Mas trabalhei. Trabalhei muito mesmo, graças a Deus. Aí começou a aumentar demais a demanda e eu não conseguia mais sozinha. Aí foi onde eu tive uma funcionária comigo, uma auxiliar comigo. Então, ficamos em três. Era eu e ela. Aí nisso, meu filho também, né? Foi trabalhar fora, foi fazer as coisas dele. Então, eu vim cedinho, cozinhava com ela. Onze horas eu partia pro telefone e ela ficava ali, né? Montar marmita. Sempre fui eu. Nunca gostei que ninguém montasse, sabe? Aquela coisa de que se der alguma coisa errada, fui eu, a responsabilidade é minha. Sempre tivemos muitos elogios. Falava, nossa, as marmitas que a gente compra por aí são tão diferentes, a sua vem tudo separadinho. Gente, em dia de macarrão, eu investia, mandava separado em outra porque eu não gosto de comer tudo misturado. Então, eu sempre trabalhei com muito capricho, graças a Deus. E foi, gente. Só que chegou um tempo, um ano e pouquinho depois, o que aconteceu? Eu vi que, assim, eu mantinha, então, o entregador na rua era um só. Entregador é uma coisa muito cara, porque é muito perigoso, gente. É uma responsabilidade muito grande você ter alguém em cima de uma moto sendo seu funcionário. Então, eu tinha o entregador, essa pessoa que me auxiliava e eu. Aí, eu vi que a gente começou a negar muito o pedido. porque tinha dia que era meio dia e meio, eu já não tinha mais como atender porque a demanda do dia tinha acabado. Tudo que a gente tinha feito já estava comprometido. E as entregas dele também não tinha como eu encaixar mais porque ele não ia dar conta. E daí, eu empatava dinheiro. Tudo que fazia, vendia. Dois funcionários, ficam caros, porque funcionário não é o salário dele, tem mais um monte de coisa que envolve, né? Então, eu tinha os dois funcionários, mais aluguel, mais tudo que envolve, mais tudo. Aí, eu comecei a ver que eu estava empatando realmente o dinheiro. Ainda insisti um pouquinho. Aí, eu vi que falei, gente, mas não vai adiantar. Não vai adiantar, porque para eu pôr mais gente e ampliar o negócio, vai ser dor de cabeça. Já estou correndo risco com gente aí na rua, né? Aí, eu comecei a pensar bem e falei, não, é o meu sonho, é o meu projeto de vida, mas acho que não era dessa forma que Deus queria me usar. Aí, foi onde eu optei por encerrar essa carreira pelo menos no momento. Aí, foi quando nós encerramos a marmitaria, a marmitaria cozinha da Paula e eu me tornei uma dona de casa por opção, tá, gente? Nunca procurei emprego até agora, só que aquele negócio também, né? Eu estou na chuva. Se um dia eu tiver que sair para o mercado de trabalho, eu não escolho, não. A única coisa que eu te falo, não vou falar que eu não vou fazer, mas a única coisa que eu acho que eu não sou, que eu não faria, não por nada. Eu acho que eu não daria conta de fazer serviço na casa dos outros. Posso cozinhar, posso lavar roupa, agora fazer faxina, eu acho que eu não dou conta. Eu faço na minha casa, porque eu sei do que eu gosto e de como que eu gosto. Mas, gente, se eu tiver que ser auxiliar de cozinha, eu vou ser, sem problema nenhum. Se eu tiver que atender como garçonete, atenderei. Se eu tiver que ser caixa de supermercado, serei. Se eu tiver que ser vendedora de comércio, serei. Se eu tiver que vender coisa na rua, eu vou ser. Então, eu tenho essa tranquilidade comigo, que neste momento é uma opção minha. É uma opção minha e graças a Deus um privilégio de poder cuidar um pouco da minha família, coisa que eu nunca pude antes. cuidava sim, mas sempre junto com outras coisas. E foi uma calmaria, gente, que eu achava que eu não ia ficar em casa, que eu não ia conseguir me adaptar. Mas eu me adaptei com muita facilidade. Eu acho que tudo tem um momento certo, né? Aí é que vai entrar a história do canal. Mas como esse vídeo já está extremamente longo, aliás, foi um vídeo feito justamente só pra você, caseirinho, só pra você, caseirinha, que tem um pouco de curiosidade na nossa história, que quer criar uma intimidade com a gente, foi feito só pra você. Porque eu sei que vídeo longo não é todo mundo que assiste, não é todo mundo que dá conta, né? E se a gente não tiver uma certa afinidade com a pessoa, a gente não assiste mesmo. Eu assisto vídeos enormes, imensos, mas só de quem eu cultivo intimidade. Então esse vídeo foi feito pra você. E eu tenho algumas lições disso tudo. Gente, não me arrependi de nada em nenhum momento. Faria tudo de novo. Deus, Ele leva a gente pra algumas coisas, sabe? Pra alguns caminhos que às vezes a gente não entende. Mas no momento certo a gente chega lá onde Ele quer. E não adianta ter pressa, não adianta correr. É o tempo dEle. E Ele dá tanto subsídio pra gente passar por tudo que toda honra e todo poder e toda glória é dEle. É dEle. Seja na dificuldade, seja no que você quer ou não quer, é tudo dEle. Na minha vida é assim. Na sua também, né? Gente, então é isso. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa história pra você entender um pouco do que me levou a criar o canal. Ou se... Será que foi eu que criei? Mais uma vez seca a dúvida aí pra você. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aí no comentário pra mim. Será que fui eu quem criou o canal caseiro Cozinha da Paula? Então é isso, pessoal. Vou tentar deixar algumas fotos aí do restaurante pra você, tá? Mas se eu não conseguir, se meu filho não conseguir pôr lá na edição, procura lá, vai lá no Facebook. Aí na descrição do vídeo sempre tem lá no No Sobre, quando você entra lá pra saber um pouquinho sobre a gente, tem a página do nosso blog spot que tá bem desatualizado e tem também fotos do restaurante, um pouquinho da história nossa ali, tá bom? Pessoal, acho que era isso. Falei, falei, falei e dá a impressão que fica faltando alguma coisa, né? Mas nós teremos muitas outras oportunidades. Mas uma coisa eu quero deixar pra você. Não importa aonde você tá, não importa o que você tem à sua volta, se você tem vontade, vai lá e faz. Com o que você tiver, a providência divina vai te amparando, vai te levando, vai por mim, tá? Mesmo que não seja pra chegar no final de glória financeira, mas tem outras coisas tão mais valiosas que o dinheiro, tão mais valiosas, tomara que você saiba disso também. Gente, e uma palavra que eu não gosto é se sabe? Se se eu tivesse tentado se eu não tenho se comigo. Não tenho. A gente não é quebra-cara. Não dá certo de uma forma, mas deu de outra. E eu te conto, meus clientes têm saudade da comidinha caseira da Paula, viu? Eles vivem pedindo pra eu fazer coisa de final de semana. Não é o momento. Quem sabe um dia. Gente, muito obrigada, muito obrigada pra você que tá aqui comigo. Eu não sei se você pode perceber aí. Durante algumas partes desse vídeo eu realmente fiquei emocionada porque a culinária é a minha paixão. Eu espero ficar aqui com você por muitos e muitos e muitos tempos. Com monetização ou sem monetização é muito especial pra mim estar aqui. Aqui eu junto algumas coisas que eu gosto demais. A comunicação, a culinária e a amizade. Obrigada, gente. Até o próximo. Música E aí